O brasileiro tem que acabar, a gente tem que se fundir com a Venezuela mesmo. Vamos lá, vamos falar sobre a questão do submarino, tá? Eu vi muitas pessoas questionando, na verdade eu vi lá pelo Reddit isso, não vi pessoas no Brasil questionando isso, mas eu vi muito lá no Reddit falando nisso, né? Vocês sabem, alguns multimilionários foram fazer uma expedição lá no Titanic e o submarino lá deu problema, deu guru e virou bosta, né? Os cinco caras morreram. E por alguns dias, por acho que quatro dias ou cinco dias, envolveu-se muitas pessoas da Marinha dos Estados Unidos, diversas forças ali se uniram para tentar procurar esses multimilionários, né, cara? Porque multimilionário passou a ser um xingamento, né, cara? Se você é uma pessoa que tem empresas, gera milhares de emprego, você sabe, você vai ser mal visto pela sociedade. É por isso que você vai ser mal visto. E se você trata bem os seus funcionários ou trata mal, você vai ser mal falado. Então é melhor tratar mal e maximizar os lucros, tá? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, né? Esses caras aí morreram lá nesse submarino e muitas pessoas questionaram que muito esforço foi utilizado para salvar essas pessoas, enquanto teve um outro barco lá que teve lá, acho que no Mediterrâneo, né, onde 300 pessoas, né, um barco lá com 300 pessoas imigrantes ilegais lá que estavam querendo ir lá para a Europa, lá, provavelmente para espalhar um pouco de amor, né, morreram, né, virou barco lá e morreu 300 pessoas. Aí o pessoal falou assim, pô, a vida de 5 pessoas vale mais do que a vida de 300 pessoas. Essa é uma discussão que rolou na internet aí e, nossa, muita gente falou, não, ainda mais que a vida de milionários, a vida de milionários não vale nada, porque vive do roubo ou algo do tipo. Então tem argumentos mistos de ambos os lados e eu quero dar a minha opinião sobre isso. Vamos lá. Moralmente, moralmente, nós temos que analisar que 5 pessoas, entre salvar 5 pessoas e salvar 300 pessoas, ninguém aqui precisa ser do Greenpeace, ninguém aqui precisa ser um conservador bolsonarista para saber que salvar 300 pessoas me parece muito mais interessante do que salvar 5 multimilionários. Estamos todos de acordo com isso ou não? Analisando aqui, não importa a tua religião, não importa nada disso. analisando única e exclusivamente a questão moral. 5 pessoas ou 300 pessoas. É aquela parada do trem, né? Se o trem ir pela esquerda, ele atropela uma pessoa e se ir pela direita, atropela 5. Quem nós atropelamos? Entendeu? Então, tipo, tem essa questão. Agora a gente tem que... Agora vamos botar aqui o chapéu do Estado. Chapéu estatista. Temos que comprar um chapéu para fazer como se fosse o chapéu estatista. Para o Estado, qual a vida que vale mais a pena? 5 multimilionários que geram riqueza e que têm dinheiro para gerar economia ou 300 pessoas que vão viver de auxílio? Analisando por uma questão exclusivamente, uma análise estatista disso. Vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aqui porque a gente gosta de ter sempre um auxílio matemático. Pessoas gerando riqueza versus 300 pessoas recebendo auxílio. Quem vale mais para o Estado? Então a gente tem que jogar isso aqui. Para o Estado... Para o Estado... Imposta? Aqui, ó. Para quem mais importa. Importa. Desculpa, galera. Desculpa, desculpa. É que eu tô olhando pra você e digitando aqui. Desculpa, desculpa. Estou meio perdido. Tá? Mas vamos lá. Tipo assim, vamos lá. Essas 300 pessoas estavam indo pra Europa. Na Europa, se eu não me engano, o auxílio é entre 600 a 800 euros mensais, tá? Então, tipo assim, quanto isso daria de prejuízo pro Estado? A gente não precisa ser muito esperto. A gente não precisa nem fazer esse cálculo entre que 300 pessoas vão receber entre 600 a 800 euros mensais. Para o Estado, obviamente, é mais interessante, mais viável e um melhor investimento salvar os 5 milionários e deixar morrer os 300 imigrantes ilegais que estão indo no bote. Para o Estado. André, eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que não é isso. André, você está errado. E não concordo. Show? Eu vou provar que você está errado. E eu vou provar agora. Eu vou provar que você está errado. Você acha que para o Estado seria diferente? Você acha que para o Estado seria melhor salvar 300 imigrantes ilegais num bote? Eu vou provar pra vocês que vocês estão errados e que a sua vida, a sua vida e a vida da sua família valem menos do que a de um político. no vídeo que eu fiz, plano de saúde e de político custando 21.816,11. Eu fiz esse vídeo já faz dois meses atrás, deu 9.5 mil views, onde eu peguei a quantidade de deputados que tem no Brasil, o custo que esses deputados representam aos cofres públicos, peguei o custo dos cofres públicos, dividi pela quantidade de deputados e cada deputado hoje custa 21.816,11 apenas o plano de saúde para um deputado. E aí eu fiz exatamente o mesmo cálculo, eu peguei os dados lá do portal da transparência, você pode pegar os dados lá do portal da transparência, eu peguei quanto que custa o SUS, se eu não me engano eram 155 bilhões de reais por ano, e eu dividi pela quantidade de brasileiros que temos dentro do Brasil. o SUS, que é o plano de saúde padrão do brasileiro, você, usando o SUS, você, você que está em casa aí, você, se nós pegarmos o valor do SUS, que custa anualmente para o Estado, dividir pela quantidade de brasileiros, no SUS, você pode gastar até 60.35 por mês. Você, bovino gadoso, portador de uma carteirinha de trabalho, louco pelo 13º, adoram, adoram dissídio salarial, você pode gastar dados aqui do Portal da Transparência, 60 reais com 35 por mês, enquanto um deputado, o deputado custa os cofres públicos, cada deputado, 21.816,11, somente o plano de saúde. entende? Então, você não vem com esse papinho, você não vem com esse papinho falando que 5 milionários, André, 5 milionários, não, eu teria salvo os 300 imigrantes, sabe por quê? Porque se a gente pegar o valor aqui, se a gente pegar o valor hoje, que custa o plano de saúde de um deputado, 21.816,11, e dividir por 60 com 35, cada deputado, cada, cada deputado, escuta, escuta seu arrombado, escuta isso que eu estou te falando, cada deputado, cada deputado vale mais que 360 pessoas no Brasil. minha matemática está certa ou está incorreta? Cada deputado, o plano de saúde de um deputado custa 361 vezes o seu custo com o SUS. Então, tu não vem com esses papinhos de postar no teu Twitter, de postar nessas tuas redesinhas sociais e fazer a tua sinalização de virtude falando que eu salvaria 300 pessoas, esses 5 milionários malvados. Irmão, vocês estão vivenciando isso no Brasil. O plano de saúde de um deputado custa 21.816 reais, enquanto você pode gastar 60 pilas no SUS por mês. Então, esquece os milionários, esquece o submarino lá do Titanic, esquece essa babaquice que não tem nada a ver com a gente. Mas, cada deputado vale mais que 360 pessoas dentro do Brasil. Ponto final, cara. Isso aqui é irrefutável, isso aqui tá lá no portal da transparência, tem os meus vídeos aqui no canal mostrando isso, podem pegar lá pra olhar. Isso aqui a gente tá colocando única e exclusivamente o quanto que um deputado custa no plano de saúde. Agora vem auxílio terno, auxílio fruta, auxílio moradia, salário, verba de gabinete. Cada deputado no Brasil com verba de gabinete, com a brincadeira toda, é quanto? 350 mil a meio milhão por mês? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso ou não? Cada deputado custa uns 350 a meio milhão por mês. Você tem noção que você é um bovininho gadoso lá ganhando seus mil 320 reais vezes 8% lá de eu contribuo 8% para o Estado não sei o que. Quantos José, quantos Wellington, quantos Maurício, quantos Nelson tem que trabalhar pra pagar imposto pra alimentar isso aqui? Pra alimentar a verba de gabinete, auxílio terno, auxílio fruta, auxílio viagem, 30 passagens de avião, carro blindado, 16 assessor, arquivista, quantos dá pra fazer? Então tu não vem com esse teu papinho pro meu lado, não vem com essa tua sinalização de virtudezinha pra ganhar uns coraçãozinhos no Instagram dizendo que 5, pra que salvar 5 milionários? Teríamos que salvar as 300 pessoas. Mas por que que tu não usa então essa mesma matemática? Por que que tu não usa essa mesma matemática que vocês estão criticando, 5 milionários que viraram bosta lá dentro do submarino? Por que que vocês não utilizam essa mesma matemática aqui dentro do Brasil? Por que que vocês não utilizam essa mesma matemática dentro do Brasil pra criticar por que que os políticos vão pro Albert Einstein e você vai pro SUS? Por que cara? Por que que algumas pessoas todos somos iguais, mas algumas pessoas são mais iguais que as outras? A gente precisa questionar esse tipo de coisa. A gente precisa questionar esse tipo de coisa. por que que você trabalha a sua vida inteira contribuindo pra previdência social pra se aposentar ganhando um salário mínimo enquanto esses caras trabalham 8 anos e se aposentam ganhando 40 pau? bom sobre aposentadoria dá pra fazer um vídeo completo sobre isso já fiz vários aqui no canal não quero falar mais sobre isso mas a questão é pare com essa sinalização de virtude e veja os nossos problemas aqui 5 milionários ter virado bosta lá no Titanic eu não tô nem aí irmão mas dá pra gente adaptar isso pra nossa realidade aqui e ver que nós temos problemas extremamente graves aqui dentro do Brasil e que precisam ser resolvidos como que vamos resolver? com uma cachaçinha com uma cachaçinha sem sentar o Zelensky o Putin essa cachaçinha cachaçinha resolve é né você não fica com vergonha de saber essas coisas? né então venha pro libertarianismo né e não se esqueçam nosso maior inimigo é o Estado